Mais uma vez, pensar em desistir, mas não dá Sem forças para continuar, se foca em lamentar Já não basta só sonhar, está tão longe de alcançar Não sabe mais do que pensar, acha que chances não terá Viver por viver não dá, sem se encontrar Acho forças para lutar, um caminho a trilhar Quanta coisa já passou, realidade mudou No presente aqui estou, para onde ir, pra onde vou Mais uma vez, pensar em desistir, mas não dá Sem forças para continuar, se foca em lamentar Já não basta só sonhar, está tão longe de alcançar Não sabe mais do que pensar, acha que chances não terá Viver por viver não dá, sem se encontrar Acho forças para lutar, um caminho a trilhar Quanta coisa já passou, realidade mudou No presente aqui estou, para onde ir, pra onde vou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau